Chuvas de mais de 136 milímetros deixam ruas alagadas em Guaratuba no Paraná e a previsão é de mais chuva para os próximos dias Seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos A gente traz esse vídeo aqui falando para vocês, sul do nosso país o pessoal Bastante chuva, região, município de Guaratuba no Paraná que aconteceu entre as 8 horas de quarta-feira dia 5 e 20 horas de quinta-feira dia 6 choveu cerca de 136 milímetros neste município metade do esperado para todo mês de abril Muito importante aí que você fique nesse vídeo para você entender principalmente que você mora nessa região A instabilidade segue no litoral com as chuvas até domingo Ouviu pessoal, dia 8 Mais de 50 milímetros de precipitação é esperada para hoje, essa sexta-feira ainda à noite As temperaturas também seguem mais amenas com mínimas na casa dos 16 e máxima 22 A Defesa Civil já emitiu um alerta para os riscos de deslizamentos e alagamentos na região Então é muito importante aí que você fique em alerta A gente vai fazer um convite para você que não é inscrito aqui no canal Já se inscreve aqui com a gente para você estar acompanhando todos os dias as notícias que a gente traz para você aqui do clima No Brasil e no mundo Tenho a todos vocês uma excelente noite